Salve, salve rapaziada Também parecia mais um vídeo Mais uma recomendação Não sei se eu não me engano É do Du Silva, mano Desculpa se eu estiver errado Mas se eu estiver certo Salve Mano, ele estava pedindo já há uns dias Quando eu tinha uma Glock De Fidelis Derek Glim Gé Santiago Que está mandando pra caralho ultimamente Igor Ricks Pode ser? Sem mais delangas, mano Se inscreve no canal Vou falar de novo Sem mais delangas Segue o pitch, mano Estou esperando coisa boa de vocês, cara Vamos ver? Salve do Du Silva Se inscreve no canal Quando eu te mandei Quando eu te mandei Seja mais pra ver Quando eu te mandei Quando eu te mandei Se eu tiver Diniz ela quer me dar Se eu for da recade ela quer me dar Se eu for da recade ela quer me dar Sarra na buceta no meu AK 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 Se eu for da recade ela quer me dar Ela quer me dar Lembro quando a gente era cem Hoje tamo em mais de cem Quem tem o que nós tem Nunca quer ter mais do que tem Nem vem que o mais forte é refém Já cansei de decontar hoje eu conto tem Minha coroa ta na conta do Marcid O champanhe do mais caro com meu pai no meu palácio O meu filho ta comendo fruta no jardim Minha coroa entende meu pai Debo de Chanel e Vani Na cama Versace Rap Com o kit mais caro da Minha coroa entende meu pai Debo de Chanel e Vani Na cama Versace Rap Com o kit mais caro da Minha coroa Minha coroa Não pode nem me ligar Entendido um problema Hoje eu to ligado Passa a vida sem pressa Se ele vem de baixo Lá em cima assustando Dia de cobrança Hoje ta fudido Eu ganhei mais 5 mil Vou gastar com meus amêndos As coordenadas do Chile Eu vou tocar por 20 minutos Se for do testa tinha Eu não que perdo já tomito Lula pro Valzone Ele segue o sapo Regime de morte Com toque de amor E hoje ta difícil E nós já disparamos O sapo pro palé Liberdade Pentei Matei Eu protesto em elefância Milhares de pessoas Que eu nunca vi Que se fosse lá Eu seria feliz Nós somos da picante Mães que eu ficava Quando eu portava minha Glock Fefefefefe Visando os malotes O veterano a gerente Leque treta Cara preta Várias trentas Minhas pretas Escopeta Minha caneta Dema tem Todos tenta E eu bem forte Me fiz salão de Glock Servivência no fote Tu gravão nessas vinhas Mas na pista cê fote As capas se bicha Quando eu me invento um fuzil Tu quis ter minha vivência Depois que me viu Falta de vida Mas o peso Tu nunca sentiu Normal dos menor Que essas c***** Tão valido Eu não entendo Só nas trocas de antigo Quantos eu vi Camino dos tiros Fica quinto Na uma tenta Que eu mando tiro Quantos eu breguei Sangue frio Foi tiro Quanto honesto Quanto grana por peso O pai de voz mais raro Vai ter cadeno Filho está no nome É meu entendo Antes era só corre Gigas pulos treinos Tiro do rap Corredores de espera Tá facinho Fazer track pra bater Cabeça Tô na tela E também Na mega-scena Quero ver qual de vocês Aguenta Tô na tela 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 Carregada Arsenal pesado Acauzi e granada Só meu nocote, é só headshot Furacabu forte, eu não conto com a sorte Eu não conto com a sorte Eu conto com a minha glock Elas são minhas leões A minha glock carregada Arsenal pesado Acauzi e granada Só meu nocote, é só headshot Furacabu forte, eu não conto com a sorte Eu não conto com a sorte Eu conto com a minha Eu não conto com a sorte Eu conto com a minha Pode falar, mano Grave bateu pra caramba no carro Você ainda não ouviu essa música baixa E ouve, mano Terminando o vídeo com esse Cor do sol maravilhoso, mano Se inscreve no canal, mano Segue a gente nas redes sociais E até o próximo vídeo Que boa, papai Que isso, mano E aí E aí E aí Obrigado.